E num segundo tudo se perde E num segundo deixo de te ouvir Parece o tempo e a voz inverte Para ti não te faço sorrir Num segundo fechas os olhos E num segundo já não tenho voz O que a momento torna-se horas para nós E então já não conheço as minhas mãos Seguravam o teu coração E agora sei que te perdi E então quem num poço tão fundo Tocou-me a ti num segundo Vi o tempo a fugir 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 E num segundo vires as costas E num segundo sei que já não voltas Estão de loucos doem louco E há pouco e pouco vejo que o mundo não anda Um segundo perde a sua vontade E num segundo a vontade perde Toda magia que um instante guarda para si E então já não conheço as minhas mãos Seguravam o teu coração E agora sei que te perdi E então quem num poço tão fundo Tocou-me a ti num segundo Vi o tempo a fugir Vi o tempo a fugir E não quis ver Prefiro sair e chorar agora Do que um depois sofrer Vi o tempo a fugir Vi te dizer Não vou-te ter Não vou-te ter Não vou-te ter mais amor E tempo Tu já não queres saber E então Já não conheço as minhas mãos Seguravam o teu coração E agora sei que te perdi E então Quem num poço tão fundo Tocou-me a ti num segundo Vi o tempo a fugir Vi o tempo a fugir Vi o tempo a fugir Não vou-te ter Não conheço as minhas mãos Seguravam o teu coração E agora sei que te perdi Vi o tempo a fugir Tocou-me a ti num poço tão fundo Tocou-me a ti num segundo Vi o tempo a fugir 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 Daqui a ti num segundo A passão Robert